O mundo do futebol não é para qualquer um. Diariamente no Brasil, jogadores com talento perdem a oportunidade de chegarem ao futebol profissional por sua falta de disciplina e de comprometimento. O futebol traz consigo um lado além das glórias e do dinheiro. Existem coisas ruins que se o atleta não for capaz de administrar, sua carreira pode sim chegar ao fim. E é exatamente um caso assim que iremos abordar no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para você como o atacante Jobson destruiu a própria carreira. Confere comigo agora após a vinheta do futebol brasileiro. Antes da gente começar, eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento da loja parceira do canal, a Maestro das Peitas. A Maestro das Peitas é uma loja que é especialista em camisas de time tailandesas como essa que eu estou usando que eles me enviaram da seleção do Catar. Camisa de ótima qualidade, extremamente confortável. Então, eles são especialistas nesses tipos de camisa. Preço justo, entregam para todo o Brasil e até personalizam se você quiser. Com nome, número, tudo certinho. Para você poder ver os modelos e os valores que eles têm à disposição, clica aqui no primeiro link na descrição para conferir o site deles. Lembrando que lá já tem as novas camisas do Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Alnasser, muita camisa bacana que você encontra por lá. Só não se esqueça que você tem vantagens indo na Maestro das Peitas aqui pelo canal. Na hora das suas compras, se você digitar o cupom VINIVINER, o nome do canal mesmo, você vai ter garantido 5% de desconto. Se você não é assim tão novo, você com certeza vai se lembrar do atacante Jobson. O Jobson atuou por equipes importantes do futebol brasileiro, como Bahia e Atlético Mineiro. Mas ele viveu, de fato, os seus melhores momentos ainda jovem, vestindo a camisa do Botafogo, chegando a receber diversas chances no clube, mesmo quando ninguém o queria mais. Isso é uma coisa que ninguém pode dizer. O Botafogo sempre abriu as portas, sempre deu uma segunda ou uma terceira chance para o Jobson. Ele foi revelado pelo Brasiliense em 2007, mas foi em 2009 que Jobson apareceu para o cenário nacional. Ele foi destaque na reta final do Brasileirão, naquele ano, pelo Botafogo como um jogador extremamente promissor. Não à toa, ele acabou sendo um dos responsáveis pela permanência do clube na Série A naquele ano. Tem um jogo da última rodada do Brasileiro daquele ano, de 2009, que o Botafogo joga em casa contra o Palmeiras, que era um time que na época brigava por uma vaga na Libertadores, e o Botafogo venceu o Palmeiras com um show do Jobson. Então, se o time ficou na Série A naquele ano, isso se deve ao Jobson. Ele era um atacante que reunia velocidade, força física e uma boa finalização. E não importa se era na perna direita ou na perna esquerda, o Jobson sabia fazer gols com as duas. Todos viam que ele era um jogador de bastante potencial, porque era muito difícil encontrar um atacante que tivesse todas aquelas características reunidas. Para se ter uma ideia do quão promissor o Jobson realmente era, Em 2012, o craque Romário disse o seguinte em entrevista concedida ao canal Sport TV na época. Embora tenha bons jogadores, como o Fred e o Luiz Fabiano, o Brasil tem hoje uma carência enorme de atacantes. Principalmente de um homem de referência no ataque. Vocês podem até achar engraçado, mas eu diria que o Jobson pode ser esse jogador até 2014. Talento ele tem. Bem, basta ele colocar a cabeça no lugar e se conscientizar de que é um jogador de futebol. Pois é, o lendário Romário acreditava que Jobson poderia vir a ser um jogador de nível de seleção brasileira. Mas por que será que isso não aconteceu? Para entendermos como aquele promissor jogador do Botafogo se tornou uma decepção, precisamos voltar para o ano de 2010. Um ano após ele ter aquele surgimento incrível na equipe do Botafogo. Em 2010, o Jobson foi suspenso pela primeira vez do futebol na sua carreira. O atacante havia até acertado bases salariais para reforçar o Cruzeiro. Mas no meio disso, foi revelado que ele estava envolvido num escândalo de doping por uso de cocaína em duas partidas do Brasileirão de 2009. Ele negou a princípio, mas depois assumiu que havia fumado crack. O STJD lhe deu a princípio dois anos de suspensão, mas depois essa pena foi reduzida para apenas seis meses. Jobson voltou a ser punido por casos de doping em 2011 e recebeu da Agência Mundial Antidoping mais seis meses de suspensão. O estilo de vida que Jobson levava de álcool, drogas e mulheres fez com que ele deixasse ao menos cinco times por atos de indisciplina ou falta de comprometimento com os treinamentos. Ele teve uma passagem pelo Atlético Mineiro, onde ele jogou com o lateral esquerdo Leandro Buchecha. Em participação no Charla Podcast em 2022, o Leandro contou como foi a primeira semana do Jobson no Galo, já mostrando que o atacante não tinha um pingo de foco e comprometimento com as suas oportunidades. Na primeira semana de pré-temporada, ele já tinha um packzinho de cerveja no quarto dele. Ele mesmo virava para mim e falava Leandro, meu problema é se eu tomar uma cervejinha. Se eu tomar uma cervejinha, já era. Então eu falava para ele não tomar. Evita. Ele tinha motorista, tinha tudo. Passou a primeira semana, o motorista levando, conseguia levar e deixar ele. Teve uma época que ele começou a sair escondido no carro dos colegas e o segurança lá, esperando ele. Os problemas de Jobson não foram restritos ao território brasileiro. O atacante foi emprestado pelo Botafogo no ano de 2013 ao Al-Nithjad da Arábia Saudita. Por lá, ele voltou a se envolver em problemas. Após rescindir seu contrato unilateralmente, Jobson ficou abandonado no mundo árabe, sem família, sem amigos, com problemas financeiros e morando num hotel que ele não conseguia nem pagar a conta. Em 2016 e 2017, Jobson foi preso duas vezes. Na primeira, ele foi acusado de violentar sexualmente quatro menores de idade. Ficou preso por quatro meses, mas acabou sendo solto após pagamento de fiança para responder em liberdade. Na sua segunda prisão, ele estava envolvido num acidente de trânsito que resultou no falecimento de um homem. Após idas e vindas do mundo do futebol, Jobson hoje em dia tem apenas 35 anos e está sem clube. Seu último time foi o Rio Branco do Paraná, clube que acabou defendendo por menos de um mês agora em janeiro de 2023, pois teve seu contrato rescindido após cinco jogos. Ao todo, Jobson jogou por 16 clubes na carreira. Foram diversas chances desperdiçadas. É um fim de carreira decepcionante após todas as oportunidades que recebeu em times de primeira divisão, mas suas escolhas o levaram a isso. A falta de disciplina e comprometimento fizeram ele destruir uma carreira que tinha tudo para ter sido brilhante. O mais triste em casos assim é ver que realmente Jobson era um jogador de potencial. Talvez não para a seleção brasileira, como o Romário havia dito no passado, mas um jogador que, com foco, poderia ter tido uma carreira brilhante no futebol brasileiro se não fossem os crimes e as drogas. Ele poderia ter tido uma carreira inteira jogando em time da Série A, poderia até hoje estar jogando em time da Série A. Não se esqueçam que temos ainda na Série A vários jogadores de mais de 35 anos, que é a idade do Jobson, e estão jogando ainda por times de ponta. Por quê? São jogadores que se cuidam fisicamente, jogadores que cumprem realmente as regras, estão presentes nos treinamentos, têm ainda rendimento, que obviamente não é o caso do Jobson. Agora eu quero saber de você nos comentários, você que se lembra do Jobson, qual é a sua grande memória dele? Comenta aí que eu quero muito ver o que você pensa sobre o Jobson e também sobre todas as oportunidades que ele desperdiçou. Realmente, a maior lembrança que eu tenho dele é de ele salvando o Botafogo naquela reta final do Brasileirão de 2009, inclusive aquele jogo contra o Palmeiras. Na última rodada, foi memorável. É por isso que muitas vezes a gente olha para jogadores que não têm tanta qualidade técnica assim, mas têm uma carreira longa aqui no futebol brasileiro, às vezes até longa no futebol europeu, muito por sua disciplina, sua perseverança. Posso dar um exemplo aqui de um jogador que está brilhando no futebol brasileiro e todo mundo sabe que não é nenhum craque da bola, mas pelo seu comprometimento, pela sua vontade, ele acaba se destacando, que é o atacante do Palmeiras Rony, por exemplo. É um cara que não é lá o melhor jogador do Brasil em termos técnicos, mas ele joga para o time, é um cara dedicado. Agora, pense se um jogador, por exemplo, como o Jobson, que tinha realmente muita qualidade técnica, tivesse um pouco mais de comprometimento. Seriedade com as oportunidades que teve. Poderia ter sido um baita de um jogador. É a mesma coisa para quem acompanha a Várzea. Na Várzea tem vários jogadores que você vê que o cara tem muito talento, sabe dominar, tem um passe diferenciado ou então é muito rápido, sabe marcar gols, só que às vezes o cara não vai para frente desde a base, muito porque não era tão comprometido quando teve as oportunidades, quando ocorreram os testes, isso é algo natural. O Jobson não é nem o primeiro caso e também não vai ser o último. Então, galera, esse foi o segundo vídeo dessa segunda. Eu quero agradecer a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, curtiu o vídeo? Não esqueça do seu like, de se inscrever para todo dia receber as novidades. Compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais. E claro, você que quiser comprar a sua nova camisa de time, de seleção, tem muita coisa legal na loja parceira, a Maestro das Peitas. Vou deixar o link do site para você ver modelos e valores aqui na descrição. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e... Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma